Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online e no PlayStation 4, hoje a gente vai fazer a corrida Que Obstáculo? Sem relar não rola. Minha, nossa, quem criou foi o GSXR. É uma corrida aprovada pela Rockstar, tô aqui com excelência. Fala pessoal, beleza? E bora lá galera, a gente vai fazer novamente em primeira pessoa. Então é isso aí galera, bora lá. Bora. Nossa cara, olha só esse neon cara, puta merda, é burrito demais. Cadê meus entornos? Ah, apareceu aqui o danado. Beleza. Tava achando bom aqui, mas fingindo que minou. É mano, agora se esse... Pera aí, não sai correndo, põe em primeira pessoa primeiro. Sim, vou colocar aqui no 3, 2, 1. Ah, muda, 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 caralho. Aí. Ué, ele não mudou. Ah, agora foi. É que mudou. Minha, nossa, eu não peguei o Burst. Eu peguei em terceira pessoa e depois mudei pro primeiro, por quê? Nossa. Caralho, que louco que é isso aqui. Olha a rampa, velho, olha a rampa. With your ramps. Ah, caraca. Que louco, velho. Meu Deus. Nossa, não dá pra enxergar a porra nenhuma quando tá caindo, velho. Não mesmo. Nossa, que insano, velho. Que obstáculo? É, esse aqui. Qual? Qual? Me? Vira, 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 vira. Meu Deus. Uh. Caraca. Nossa, agora eu voei hard, hein. Caraca. Nossa senhora, não dá pra ver nada, maluco. Puta. É louco, hein. Só dá pra ver o carro caindo no chão, velho. Você não sabe pra onde você vai cair. Sim. Pra onde, maluco? Cara, essa corrida aqui é animal, hein. Muito boa mesmo. Ó. Nossa, mais uma rampinha. Caraca. With your ramps, with your ramps, with your ramps. Nossa senhora. Cara, eu... Nossa, tô com dor no pescoço, tô tendo que virar. Puta que pariu. Ai, 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 ai. Cadê a rampa? Não tem rampa. É o obstáculo. Mim, mano. Você tá muito na minha frente, cara. Não tô tanto não, velho. Meu Deus. Like a boss. Ah! Bati. Nossa, no último obstáculo. Eu arrependei meu carro, mano. Mais ramps, hein. Mim, nossa. Ai, galera. Bom, galera. O intuito disso aqui, tá? É pra gente poder mostrar pra vocês como que é em primeira pessoa. As corridas aqui, né? Nossa, meu carro capotou tudo, velho. Nossa. Minha nossa. E agora? Agora desvira, mano. Pronto. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Alô. Cara... Tem velocímetro no seu carro, é? Tem. Ah, seu em torno. E é animado, hein? Aham. Pô, é interativo, ele mexe mesmo. Sim. Bem legal, assim. Pô, vento. Só que você tá ligado que o bagulho tem que tocar fita, né? Toca fita? É. Minha nossa. Foi olhar aqui e quase capotei, velho. É, mano. Olha aí, mano. É, toca fita aqui, mano. Nossa, cara. Mas é bonito demais jogar assim, cara. Muito massa. Uou. Caraca, velho. É que a gente não tem noção de como que o carro vai cair, né? Pois é, exatamente, cara. Só que se for, ó. Pra pensar bem, se fosse na vida real, isso representa bem a realidade, né, cara? Sim. Se você rampa num negócio desse, você não sabe como é que você vai cair mesmo. Pior ainda, você não tem nenhum controle. Nossa, galera. Olha que puta, cara. Muito louco isso aqui, mano. Caraca, velho. Minha nossa. Vai, 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 vai. Isso aqui tem voltas, cara? Não. Ai. Vou ter que terminar, velho. Termina, termina. Tem pra terminar. Boa. E que tem que rampar ali. Se eu fosse frear, ia me ferrar. Nossa, onde que eu fui? Vamos ver se eu vou ver a sua visão. Tô chegando já. Ah, sim. Ó, ó, ó. Como é que termina? Aonde termina? Só rampar, só rampar. Rampa, mano. Ah, fio. Eita, nossa. Fio do torno. Ó, certinho. Nossa, galera. Muito louco corrida assim, mano. Tô curtindo demais assim, hein, cara? Curti também, velho. Muito bom. Ó, dinheirinho. Dinheirinho pra nós. O pano devagarinho. Bom, galera. Então é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais essa corrida em primeira pessoa. Foi muito legal. Então, fala um tchau aí, excelência. Falou! Então é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa um like favorito. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima. Então é isso aí. Valeu e fui! Falou!